Música Luiz aqui comigo, Luiz lá do estúdio, como é que é o nome Luiz? Boa tarde, tudo bem? Muito bem, boa tarde, em primeiro lugar boa tarde ao pessoal de casa, gostaria de agradecer aí pelo convite Pra nós é uma honra estar aqui falando um pouco sobre o nosso trabalho Onde é que fica o estúdio Viver Bem? O estúdio Viver Bem fica situado no Juvevê, ali na Nicolau Maeder, é a rápida que vai pro Bacacheri, número 741 Luiz, além de vocês ofertarem o Pilates, tem também a Massoterapia Massoterapia, sim, e na outra sede, que é a do Cabral, nós trabalhamos com treinamento funcional Bacana, bom, nós falamos desse assunto numa outra ocasião O que é o Pilates? Qual a origem desse nome, Pilates? Olha, o Pilates, ele foi desenvolvido por um alemão chamado Joseph Pilates Lá no início do século passado Lá na época da Primeira ou Segunda Guerra? Da Primeira Guerra Mundial Primeira Guerra Mundial Ali ele aplicou esse método, que no início era chamado de Contrologia Eu estava vendo alguma coisinha antes de chamá-los para vir aqui Diz que ele criou isso aí para reabilitar os soldados que ficavam muito tempo lá nos hospitais de campanha durante a guerra Exatamente É isso? Exatamente, porque a falta de atividade agravava a situação deles Então ele foi lá e usou as próprias molas dos colchões Adaptou e conseguiu bons resultados Com aquilo que ele tinha lá, ele conseguia exercitar o soldado acamado Sim, exatamente Bom, e aí na sequência? Daí ele foi para Nova York em 1926 e fundou o primeiro estúdio de Pilates Que na época... Que é o Viver Bem Brincadeira Menos, menos Que no início era chamado ainda de Contrologia Por que é Contrologia? Porque o Pilates tem como base o fortalecimento da região central do corpo Essa parte aqui? Exatamente, o core, como é chamado nos dias de hoje Então o controle corporal é um dos principais princípios do método O fundamento do Pilates é o controle corporal Então desde o início o fortalecimento dessa região pélvica, abdome, glúteos e lombar é indispensável A partir disso você tem uma maior eficácia para o movimento das extremidades Você tendo uma coluna forte, estável, você tem o suporte para os seus movimentos serem mais econômicos Então a base do Pilates é o fortalecimento Exatamente, região central do corpo Ah, ok Por isso era chamado de Contrologia Depois que o Joseph veio falecer, o método se chamou Pilates em homenagem a ele Existem quantos estilos de Pilates? Olha, são diversos Estilos é muito difícil mensurar porque você tem Pilates aquático Hoje em dia você tem o Pilates aéreo Existem várias vertentes, mas de uma forma geral existem dois mais conhecidos que é o Pilates de solo Ok E o Pilates nos aparelhos São essas duas linhas de trabalho que... O que você vai mostrar hoje para a gente daqui a pouco é o... Pilates de solo No solo, como o próprio nome já diz, deve ser feito aqui no solo Exatamente Pronto E o equipamento? Os equipamentos, eles são um pouco mais complexos São estruturas metálicas ou utilizando madeira Que você tem suportes para as molas Que podem oferecer ao participante ou resistência ou assistência nos exercícios Depende daquilo que o... Objetivo de cada um Ok Isso aí deve ser ministrado sempre por alguém ligado à área Exatamente Que geralmente é um fisioterapeuta Fisioterapeuta ou educador físico Que conhece a estrutura Porque como ele vai contrair, ele sabe aonde que ele tem que mexer Sim, é necessário muita bagagem teórica Para a gente alcançar uma prática perfeita O Luiz, conta para a gente o seguinte Para o leigo, assim como eu Quem deve procurar o Pilates, em qual situação Quem está doente ou ele serve como prevenção? Legal, para essa pergunta eu vou utilizar uma frase do próprio Joseph Pilates Que ele dizia que uma pessoa de 12 a 99 anos Em qualquer nível de condicionamento físico pode praticar o Pilates Ok E por que isso? Então ele não oferece contraindicação Não, não contraindicação, isso por que? Ele é um método muito abrangente Então ele pode ser muito suave Através de exercícios respiratórios Focados mais na consciência corporal Ou muito complexo Quando a gente começa a agregar instabilidade Trabalho proprioceptivo Com os diversos acessórios que nós temos Então ele pode ser evolutivo Sim, muito Dependendo do que procura-se com ele Exatamente Ele pode ser para reabilitar Sem dúvida alguma De repente uma pessoa passou por um acidente Caiu de moto Sim Ela vai ter que se reabilitar para poder voltar ativa Sim Inclusive cada vez mais a comunidade médica tem indicado o Pilates Então nós trabalhamos com parcerias Com osteopatas, ortopedistas, ortopedistas do esporte, geriatras, obstetras E esses profissionais cada vez mais têm recomendado o Pilates como forma preventiva e de tratamento Voltando a parte do tratamento e de reabilitação Hoje muitas pessoas devido a ergonomia ou a falta dela Tem problemas na coluna Sim Posição Erguer peso em excesso De um lado mais, do lado menos Às vezes a dona de casa acostuma Vai na feira só um braço, leva a criança Enfim Posições, coluna torta Vários problemas Ele pode ser reabilitado através do Pilates? Sim, por quê? Na aula, em cada exercício Nós buscamos sempre o alinhamento estrutural Esse alinhamento diz respeito à correção de posturas Porque postura, Mário, é hábito Os hábitos diários é que geram posturas que vão gerar um desequilíbrio muscular E com isso estruturas vão ser sobrecarregadas E a gente, por hábito, procurar a posição que é mais cômoda, né? Sim Senta no sofá, assiste televisão e... Se espalha Desaba sobre o corpo, né? É bem assim, é bem assim Computador, mesma coisa, né? Pá, tem gente que... E é por aí, né? Tem que colocar lá em cima Isso aí num dia, dois ou três, não vai dar nada Mas... A longo prazo, sim Tempo, quando a pessoa vê, tá cheirando o chão, né? Sim A longo prazo Postura, né? A gente vê, infelizmente, hoje, crianças, jovens, adolescentes Com uma postura... Totalmente desequilibrada É isso? Exatamente Ele serve como correção postural? Sem dúvida alguma Por causa desse alinhamento que nós sempre buscamos em cada exercício Essa correção postural é uma base, né? A gente sempre trabalha buscando esse alinhamento Pra que os movimentos possam sair de acordo com esse alinhamento Muito bem Após isso, quais são os benefícios que a pessoa vai sentir Após algumas ou várias, não sei quantas Eu acho que cada corpo tem uma resposta, né? Um tratamento O que ela vai sentir de melhor? Porque o ser humano é movido a benefício Sim É isso? O que ela vai sentir de melhor? Olha, eu vou usar novamente uma frase do Joseph Que é quem desenvolveu o método O Joseph deve estar pulando lá no céu Você está falando meu nome hoje Ele dizia assim Em 10 sessões, você vai perceber a diferença Em 20, as pessoas vão notar a diferença em você Em 30 sessões, você vai ter um corpo novo Justamente por causa disso Essa progressão nos permite obter benefícios Aí a pessoa de casa está nos olhando Mas pô, Luiz, eu sou uma pessoa sedentária Estou há 30 anos aqui Paradinha O ser humano é assim, né? Qualquer um de nós Dependendo da idade Se você parar de ir na academia Por uma semana Hum, meu Deus do céu Corre um grande risco de você passar um mês Ali a professora de educação física não vai me deixar mentir sozinho, né? Para quem está acostumado a ir na academia, sim, né? Se faltou uma semana por causa do frio Na segunda semana você já tem que sair com a mulher Na outra semana porque saiu isso Quando vê que passou um mês, dois, um ano Aí você já está lá, né? E vai se fringando O ser humano é por hábito, é isso, né? Exatamente E aí, o sedentário, como é que faz? Olha só, no Pilates Nós sempre propomos novos desafios aos alunos Muitas vezes a pessoa atinge o nível de sedentarismo Justamente por causa disso Foi uma semana De repente viu que passou um mês Já está num quadro sedentário Mas por quê? Pela falta de motivação muitas vezes Então nas aulas de Pilates O que acontece? Por que a evasão do Pilates é tão baixa? E cada vez mais nós temos adeptos Por causa disso Esses desafios constantes Que são propostos na aula Então vai ser muito raro Você repetir uma aula Seguida da outra Você sempre tem desafios constantes E isso gera um fator motivacional muito interessante Não são aulas parecidas Não são aulas monótonas Vamos falar agora para o pessoal da terceira idade Ótimo Que precisa também Não é nem questão de somente beleza física Se fosse só isso, estava fácil Mas homens e mulheres hoje estão vivendo cada vez mais Mas nós queremos viver mais Porém com qualidade de vida Não adianta ser velhinho e empurrar numa cadeira de roda O filho tem que estar amparando E a gente sabe que a atividade física Constante E com acompanhamento Ela tem como objetivo a mobilidade Sem dúvida E quando o homem anda Enquanto está andando tem saúde Não é isso Luiz? O que o Pilates pode fazer para o público da terceira idade? Olha, a linha de trabalho Para o público da terceira idade Se dá a respeito da manutenção da qualidade de vida Então nós vamos através dos exercícios Das diversas possibilidades que nós temos Simular atividades do dia a dia Para que ele venha ter mais segurança com o próprio corpo Existem diversos exercícios para prevenção de quedas Incontinência urinária Muita coisa pode ser trabalhada Porque a gente vê e os médicos Volta e meia estão divulgando notas Que o maior problema hoje com o idoso São as quedas E a queda vai muitas vezes Não é que isso ou aquele outro Ah, ele é preguiçoso Não, ele tem dificuldade de locomoção Ele não tem mais aquele tônus Aquela firmeza na troca dos passos Isso aí pode facilitar, melhorar a locomoção do idoso? Sem dúvida alguma Através do fortalecimento muscular local Nós conseguimos prevenir esses tropeços Muitas vezes a pessoa não tem uma musculatura tonificada Porque ela se senta insegura Exatamente Não é isso? E além do equilíbrio Equilíbrio Você falou também, ele ajuda no problema da incontinência urinária É isso? Sim, sim Trabalhando a parte pélvica O assoalho pélvico Exatamente Falamos bastante coisa Ah, sim Então daqui a pouco nós vamos ver Nós queremos ver Só vindo para crer Então aí está com a gente aqui duas instrutoras também lá da Viver Bem A Júlia, né? Juliana Juliana e a? Poliana Poliana E elas vão simular aqui, né? Exatamente É isso? Exatamente Elas vão simular como se estivéssemos lá na Viver Bem Enquanto elas vão fazendo O Luiz vai explicando Para você ter uma ideia do pilates solo É isso? Solo, exatamente Vamos lá então meninas Juliana, por favor Eu vou segurar o microfone aqui perto da Juliana aqui Vai lá Juliana, vamos lá Fazer conta, você está dando a... Não é aula, né? Como é que vocês falam? É uma sessão, né? É uma sessão Quanto tempo demora? Demora uma sessão? Uma hora Uma hora Uma hora É isso? Bom, o pessoal de casa perguntou Pô, mas Curitiba é frio, né? E o curitibano não gosta É friorento, mas não gosta de sentir frio, né Juliana? É verdade Aqui a Juliana que já me contou isso Por isso a Viver Bem Prepara um ambiente Para que as pessoas vão lá Às vezes vai a pessoa mais idosa Tira a blusa Né? Está frio Vocês preparam um ambiente Com certeza Climatizado Climatizado Todo mundo vai ficar quentinho Exatamente Às vezes o clima de Curitiba é esse Assim mesmo, né? Vamos lá então Vamos explicar ali Que hoje aqui a instrutora Vai servir como se fosse a Aluna Aluna Vamos lá então Aula da professora Juliana Os braços esticadinhos em cima da cabeça Palma da mão virada para a palma da mão Inspira parada Solta o ar Inclina o tronco Vai lá na frente Isso Inspira parada Solta o ar e volta devagarzinho Desenrolando a coluna No caso aqui, Luiz Ela está Isso aqui seria o quê? Então, Maria Esse exercício Por que eu estou perguntando? Claro, a professora aqui Que hoje está se passando por aluna Ela tem uma boa Um bom alongamento Flexibilidade O pessoal de casa vai estar pensando Mas é academia Eu vou ter que me alongar Eu não tenho essa flexibilidade toda A professora Juliana vai me matar lá Como é que é isso aí? Como é que explica para a gente? Existem várias opções Para facilitar Ou dificultar o mesmo exercício Por exemplo, nesse Se a pole flexionar os dois joelhos A gente vai conseguir facilitar Para aquele aluno que já não tem Um alongamento tão grande Se ela fizer assim com os joelhos flexionados Porque esse exercício Ele tem como objetivo O alongamento de toda a região posterior Inclusive da lombar Prevenindo a hernia de disco Esses desvios posturais também E o fortalecimento do abdômen Que sempre vai estar contraído Ok Então aqui no caso Esse exercício de pilates Serve para trabalhar as costas É isso? Exatamente Digamos que ela tivesse Uma dificuldade de alongamento Ela seria feita paulatinamente Sim, gradativo Gradativo, né? De acordo com a capacidade A individualidade de cada um É isso? Ok, tá Na sequência, professora Juliana As pernas abertas Esticadinhas Braços abertos também Com a palma da mão virada para baixo A gente vai com a mão contrária A outra pela Inclina bem o tronco E soltando o ar Inspira lá parada Solta o ar e volta Inspirou parada Soltou e foi para o outro lado Joga Tomara esse exercício Só uma pergunta Se fosse no equipamento Seria exercícios similares Só que não seria no solo Seria feito em equipamentos Exatamente Esticando mola É isso? Sim, contra a resistência Contra a resistência Ok Quando optar, Luiz? Por solo ou equipamento? Olha, depende muito Você viu Porque os equipamentos Além de serem mais leves Os movimentos Podem também ser mais intensos Então é muito gradativo A diferença é que no solo Você tem um atendimento Com mais alunos Nós no Estúdio Viver Bem Atendemos até oito alunos No pilates de solo E até três No pilates dos aparelhos Então a diferença básica É essa A quantidade de participantes Lembrando que os exercícios Aparentemente são simples Mas eles servem para Como preventivo E também Reabilitação Sim É isso? Exatamente Ok No caso da reabilitação Só um detalhe É mais interessante Optar pelo pilates de aparelhos Ok Porque daí você tem Um atendimento mais personalizado Pelo fato de ela ser Reduzida o número de alunos Busca-se uma resposta mais rápida Exato Ok, vamos lá Na sequência, meninas Deitadinha de barriga para cima Joelhos flexionados E os braços esticados Na linha do ombro Calma da mão lá para frente Isso Pode virar para frente Assim põe Isso Subiu Vai tirar as escápulas lá do solo Vai subir a cabeça E vai bater os braços Cinco vezes do ladinho do corpo Soltando o ar Inspira Solta o ar E volta devagarzinho Luiz, me diga uma coisa Para quem tem dificuldade locomotora Teve algum problema de AVC E paralisou parte do corpo O pilates pode ser utilizado também Para que a pessoa Venha a ter uma melhor mobilidade Sim Nessa área Tudo gira em torno do estímulo Que você vai oferecer ao aluno Ok Então no início Quando o aluno chega no estúdio Nós fazemos uma anamnese Uma avaliação E a partir disso A linha de trabalho vai ser traçada Dependendo do grau Exatamente Que ele tenha de dificuldade Sim E em qual local foi atingido Qual local Ok Esse exercício Ele tem como objetivo principal Fortalecimento do abdômen E a mobilidade Da coluna superior É aquilo que você falou O pilates preconiza Sim Essa região central Exatamente Tudo parte daí É isso professora? Isso mesmo É isso? É o tônus? É o tônus muscular Da região central do corpo Ok Agora com as pernas a 90 graus Isso Os braços esticadinhos Na linha do ombro Vai subir da mesma forma Só que vai esticar as pernas Lá pra frente Bater 5 vezes os braços Esticadinhos Soltando o ar Durante o movimento E volta Essa já é uma variação Mais intensa Do que o exercício anterior Porque você tem uma alavanca grande Através da extensão Das duas pernas Bom Eu vou fazer uma pergunta Já linkado Na próxima entrevista Daqui a pouco Nós vamos ter aqui Um aulão De educação física Com a professora Cíntia Esquia Avon Né? Qual a diferença De um exercício Que se faz No caso Não é uma academia Porque o exercício Que a Cíntia vai ensinar As minhas amigas de casa A fazer É aquele exercício Do cotidiano Que ela pode fazer em casa Na sala Na cozinha Onde estiver lá Qual a diferença Do exercício físico Pro exercício feito No pilates? A diferença básica É a atenção Que nós damos Para o alinhamento estrutural Ok Então é muito difícil Você perceber o próprio corpo Ok Por isso a necessidade De um profissional Capacitado E competente Para checar Se cada Cada estrutura Se tem um alinhamento correto Aqui seria uma correção Exatamente É isso? Uma correção postural Para que os exercícios Sejam feitos em linha Sempre no alinhamento Porque de repente Se a pessoa não está Bem estruturada Suponho eu Sou leigo Ela não vai ter condição De Aí sim Numa academia Com professor de educação física Executar o exercício Correto Malhação Porque ela está Desalinhada Você tem perda de força É isso? Você tem perda de força É maior risco de lesões Então é isso É isso? Bacana Bacana Então o pilastro tem como objetivo Consertar a pessoa Exatamente Ficar certinho É isso? Exatamente Independente de idade Às vezes a pessoa é nova Mas tem uma postura toda Errada É isso? Sim Alunos muitas vezes De 14, 15 anos Passam por uma fase De encurtamento Muito grande Da região posterior Pelo fato do crescimento O estilão do crescimento Então é bem interessante também Tem adolescentes Que tem a vergonha Por ser muito altos Meninas e meninos E ele tem assim Tendência Tendência a curvar Ou aquela mochila Os alunos levam muitas vezes 200 quilos naquela mochila Tem às vezes A facilidade De ficar curvo Ficar torto O pilates consegue Corrigir isso aí Claro Mais uma vez pensando Que cada corpo Tem uma resposta Tem a possibilidade De consertar a pessoa? Sem dúvida alguma Porque postura O que que é? Geralmente Desequilíbrios musculares 90% do caso A postura Má postura Tem a ver com Desequilíbrio postural Então A professora Juliana Estava me contando Aqui no intervalo Que ela já consertou Até o curcunda De Notre Dame É isso professora? Nem tanto Mas estamos lá Quase isso Ela disse que faz milagre Brincadeira Quanto pessoal de casa Onde é que fica mais uma vez O estúdio Viver Menos? Nós estamos situados Na rua Nicolau Maeder Número 741 No Juveve Fica próximo ao Mercadorama Do Juveve Qual é o site lá? Nós temos o site www.estudioviverben.com.br Telefone e contato 385-3222 Nós oferecemos uma aula experimental gratuita Sem custo algum Para o pessoal vir conhecer o nosso trabalho Conhecer o nosso espaço Legal Legal Que é o site lá? 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 Legenda Adriana Zanotto